E aí meu povo do Brasil, beleza com vocês? Eu sou o Pio, trazendo mais um vídeo jurássico de legame aqui no canal E hoje nós vamos dar uma atualizada na nossa série jurássica muito louca Porque galera, nós vamos atualizar tudo que tem de novo aqui Vamos concluir as missões, pegar os tickets, blá 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 blirí barará De boa? Então bora que bora O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, ver se tem alguma coisa boa aqui, atraente, para fazermos uma troca Não... Deixa eu ver da comida aqui DNA por comida Hum... Não Carta por moeda? Também... Pode ser, vai 100 mil, né? Vamos lá, dinheiro Duas por dinheiro? Pode ser, eu tenho 18 dessa Lembrando que eu vou ter que colocar, né, para poder terminar aquela missão da grana logo Uma carta por moeda, eu tenho também, então pode me dar mais grana aí Olha aí, ó, até que não está tão ruim não Ponto de lealdade por 8 cartas Moedas? Nossa, até parece que eu vou querer isso Para falar a verdade, os nossos Velociraptors estão lá parados que eu nem mexo com eles mais Caraca, falta pouca missão, hein? Cinco, já fiz? Vender um dinossauro, use... Na verdade eu nunca peguei esses pacotinhos para avisar vocês Nunca terminei a missão diária Sei lá, é muito chato, né, ó Vamos ver aqui Ganhei 4 níveis de habilidade com qualquer Raptor Putz, eu tô com preguiça, né? Vendo um dinossauro, essa é fácil Use 3 classes diferentes de criaturas do tipo aquático em uma luta duas vezes Essa aqui é fácil Pode ser de qualquer arena Ah, essa é a chata Eu não gosto de ficar fazendo arena PVP Quando eu não tenho evento, eu não gosto, então Missões diárias, tô fora Beleza, então Ó, lá na nossa incubação nós temos 3 híbridos Que são os 3 híbridos que nós acabamos adquirindo na girosfera Se você não viu o vídeo, os vídeos passados, dá uma olhada lá Certo? Que a gente acabou fazendo 3 girosferas Uma normal e duas VIP Porque nós somos VIP, né? Então, eu peguei 3 repetidos, cara Tem a chance de vir tantos que eu não tenho E eu acabei pegando 3 repetidos É azar ou não é? Vou mostrar pra vocês, ó É... A girosfera O VIP, você pode vir raro Tapejalossauro eu não tenho Carnarraptor eu não tenho Paxeratopo eu não tenho Nudagossauro eu não tenho O único raro que eu tenho é o diplotor É brincadeira Pelicamitorex Eu acho que eu tenho, né? A brintossauro eu tenho Limitorinco eu tenho Alangassauro eu tenho Não, eu acho que o Limitor... Limitorrex eu não tenho Vamos ver lá Tem sim Limitorinco... Não, Limitorrex eu não tenho É Limitorinco, não é Limitorrex Sei lá o nome dele, deixa pra lá Beleza, vamos lá pegar o Langassauro Langassauro eu tenho de monte, gente Mas é bom, viu? Porque tem evento, já vou logo avisando Tem evento que você só utiliza Híbridos comum Certo? Então é bom você sempre ter dois deles É mais ou menos isso, né? É bom que a gente pegue um pouquinho de grana também De XP Beleza O que a gente vai fazer agora? Nós vamos no mercado e colocar os nossos principais Que seria o Paquinossauro O Humanossauro E o O último que a gente acabou pegando Que é o Sintetoceras Beleza? São os três aí Melhorezinhos que eu acabei pegando O Sintetoceras é porque ele é novo Eu não tenho ele O Titanoboa Tá aí, ó Um tempão O Aquático Tá aí um tempão Nós vamos só ter um tempão E eles são Limitations Limitations, beleza? Que são aqueles Difíceis de pegar Só com grana Dinheiro e evento Beleza Então, de boa Isso aí já tá finalizado O que nós vamos fazer agora? Não sei Pior que esses daqui demoram pra caramba, né? Vou ter que ficar muito tempo sem gravar Sem gravar, é Sem gravar não Porque dá pra fazer alguma coisa aqui ainda Eu tô pensando ainda depois desse vídeo Fazer mais um Girosfera Vocês acreditam nisso? Eu tô muito na pegada do Girosfera Uh, tem evento exclusivo ainda Beleza Evento VIP exclusivo é chato Porque demora muito Cinco etapas Ah, lembrei que eu ia fazer É... O que eu ia fazer? É... Era isso aqui, ó Mercado Construção Construção Aí eu venho aqui Colocar Certo? Vou ter que fazer isso 18 vezes, tá, gente? Então me desculpem Vou venho aqui e colocar Venho aqui Construção Ahn... Construção Colocar Beleza? E ainda tenho que colocar os status do John Putz, e demora 19 horas Caraca Então eu vou fazer isso em off Só vou pôr umas três Umas cinco aqui Só pra não esquecer Só pra não esquecer, né? Senão eu acabo esquecendo Porque eu tenho que terminar aquela missão Elas... Elas dão mil A cada duas horas Se eu jogar todo dia Eu posso voltar aqui e pegar Deixa eu ver É... Vamos supor que elas dão 1400 a cada... A cada duas horas É isso, né? Deixa eu confirmar aqui Eu faço um cálculo rápido 1400 a cada duas horas Se a cada duas horas Eu vim e clicar Vezes 10 dá 14 mil Vezes 20 Dá uns 28 mil 30 mil, vai Então eu consigo 30 mil A cada duas horas Mas os bônus Pode ser que dê uma aumentada Mas mesmo assim, gente Vai demorar muito Vai demorar demais Ah, não era pra ter colocado aqui e ali Era aqui, ó Vou colocar bônus no meio, tá, gente? Só colocar mais duas E aí eu finalizo aqui Eu tenho 10 dessas, então Tá suave Tudo pegando em pacotinho Em evento E blá, blá, blá De boa, tá? E aí eu pego lá os poços de piche Que só cabem Reto, né? Fiz cagada também Aqui Ah, eu posso pôr um aqui Boto depois o outro lá da frente Ah, eu peguei Nossa, que susto Eu vi que tem três ali em cima Pensei que eu tinha pego lá de cima Vem aqui, clica mais um De boa E é isso Outra coisa que eu tenho que fazer Estátua do John Eu tenho algumas paradas aqui E eu vou colocar lá Nos nossos híbridos Então vamos lá Construção É... Decoração Estátua do John Ué, cadê? Aqui Coloca uma aqui Será que vai dar certinho O meu cálculo? Puts, não vai dar certo O meu cálculo Ah, não acredito nisso Gente Não vai dar certo O meu cálculo Puts, não vai dar certo Eu esqueci Puts, putz, putz, putz Tá vendo, ó Vai ficar um espacinho Faltando Não tem problema não, né? Não tem problema não Deixa assim Beleza, não tem problema não Fica assim mesmo Porque, ó Aí ficaria Dois, dois certinho Tá Deixa assim mesmo Ah, e os outros dois Eu acabo colocando aqui, ó Estátua do John Onde estás? Beleza Acabo colocando mais pra cá, né? Eu tô exagerando muito Nessas estátuas também Cês não acham? Hum... Deixa eu ver Decoração Beleza Vamos pra última Muita estátua, hein? Caramba O problema do jogo Eu tô achando Essas missões, gente Tá muito chato Essas missões Não tô mais aguentando Tirar esse posto aqui E colocar lá Pra cima E de boa Tá, já vai dar uma ajuda aí Beleza? Aqui vai ficar sem Já sei o que eu posso fazer Eu posso colocar outro De três Deixa eu ver, ó Um Dois É de cinco aqui Hum... Então eu posso jogar mais pra lá É, eu posso jogar pra lá Tipo, eu dou uma ajeitadinha aqui, ó Jogo pra cá Jogo você pra cá Você pra cá Espero que o nosso parque Esteja agradando vocês, hein? Então, comenta aí O parque tá ficando bom Tá legal O... O que eu tô fazendo aqui As paradinhas Ó, esse é nosso novo Limitation, viu, gente? É o... É o de Morphodonte Olha, tem grana Pra aumentar a área ainda Beleza Não tem muita coisa Pra fazer, não Coletar grana aqui São três só Que eu tenho, né? No quatro Um, dois, três Hum... Aqui, ó Beleza Então é isso, gente Não tem mais o que fazer, não Hum... Tem muito dino aqui, gente Aqui é a área Dos meus Limitations Que eu tô pensando em Mudar pra cá Tô pensando em mudar eles Pra cá Só que eu tô achando Que vai ter muito híbrido ainda Vamos por aí uns Vinte e cinco Vinte e dois Vai Vinte Vinte híbridos ainda Pra gente fazer Então não vai caber aqui É, eu tenho que ver Eu acho que cabe, mas Putz, eu tenho que ver Isso aí direito Certo? Hum... Deixa eu ver o que mais Que eu esqueci de fazer Que mais? Que mais? Ah, é Planejar nosso novo híbrido, né? Quem seria o nosso novo híbrido? Olha, tudo isso aqui A gente já fez, ó Tudo isso aqui Ô... Não, o SpinoRaptor Eu não fiz, não Eu fiz o SpinoRaptor? Eu fiz o SpinoRaptor? Caraca Eu tava esquecendo do SpinoRaptor Olha aí Esqueci do SpinoRaptor, rapaz Então Bora já planejar um novo híbrido aí Que pode ser o Rajasauro Que eu tô muito... O Rajastega Desculpa É o Rajastega Ou o Priotrodonte Só que o Priotrodonte vai ser especial Eu não quero fazer ele ainda não Beleza, galera? Então eu espero vocês no próximo episódio Um like favorito Se inscreva no canal Eu sou o Pio Fui Fui